Na noite dos rugidos o leão mostrou a sua raça e até Luís Figo esteve presente, via telefone. Primeiro que todos estamos a saudar toda a família de esportinguistas que estão aqui em mim. 1.400 esportinguistas estiveram presentes numa festa marcada pelo discurso do presidente José Roquete, onde foi dado o tom das importantes mudanças anunciadas posteriormente. 1.400 esportinguistas estiveram presentes numa festa marcada pelo discurso do presidente José Roquete. É muito breve terá alterações estruturais muito profundas em termos de que a ligação entre os órgãos sociais do Sporting e a gestão da Sporting SCPS e das empresas que dela dependem se faça com uma nova dinâmica, até porque isso é absolutamente fundamental para a utilização do projeto do Sporting SCPS. Numa festa cheia de cor e movimento e com a excelente organização a que nos habituou, o núcleo de Sporting SCPS de Leiria, os Reis foram os premiados com os rugidos. Malcolm Ellison, o treinador campeão em 82, foi a figura da noite. O prognóstico de Elison, uma festa com história feita ao longo de 18 anos. As pessoas têm uma noção exata, os Sportingistas têm uma noção exata da dimensão, da projeção desta festa. E isso é motivo para nos dar alento, para continuarmos a fazer mais e melhor em prol, sempre dignificando o ideal e o único. 18 anos de rugidos já lá vão. Para o ano, há mais. Vive o Sporting!